Saudações, espectadores! Aqui quem fala é o Patrick e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Professor Moto E hoje falaremos sobre mais um lançamento, uma moto que foi anunciada lá no salão do Eikman em Milão Agora em novembro de 2022, então se você está vendo esse vídeo aí no futuro, pode ser que não sejam notícias tão frescas, né? Mas vale a pena a gente falar dessa motoca Geralmente, videozinhos de lançamento eu gravaria lá no estúdio, eu gravaria lá em casa, né? Não gravaria pilotando, não gravaria rodando com a moto Mas estamos passando por reformas lá em casa, né? Estamos preparando o quartinho do bebê lá Então o estúdio, ele está meio bagunçado Então não dá pra deixar passar esse assunto Então eu resolvi gravar No famoso, né? No antigo formato motovlog Eu particularmente gosto Eu particularmente prefiro Consumir vídeos desse jeito E também prefiro gravar É um pouco mais fácil, um pouco mais tranquilo Mas vamos lá sem mais delongas Vamos falar da Royal Enfield Super Meteor 650 Que foi anunciada lá no salão do Eikman Então, um lançamento muito aguardado Uma moto que já era esperada, né? Uma moto que já tinha sido flagrada algumas vezes em testes lá na Índia Então a gente já sabia que a Royal Enfield estava preparando uma moto custom 650 cilindradas, né? Com a mesma mecânica da Interceptor Com a mesma mecânica da Continental E agora eles mostraram a motoca E a moto ficou realmente muito bonita, galera Vocês estão vendo ela aí Nas fotos, né? Estão vendo a motoca aí Realmente o design dela ficou bem clássico Ficou bem legal, ficou bem elegante, né? O único ponto que algumas pessoas podem torcer o nariz É pelo fato dela ser uma moto dois cilindros em linha E não ser uma moto dois cilindros em V, né? Que é a configuração mais tradicional aí das motos custom Porém, apesar de ter dois cilindros em linha A gente vai falar um pouco dessa questão de mecânica, né? Dessa questão do motor 650 da Royal Enfield Apesar dele ser um dois cilindros em linha Ele tem uma sonoridade muito parecida Tem um ronco muito parecido com os motores em V, né? A gente tem um motor bicilíndrico com virabrequim em 270 graus, né? O motor cross plane Dois cilindros cross plane Então, esse motor, essa configuração de motor Ele tem uma sonoridade muito parecida com os motores em V Tem um ronco muito, mas muito agradável mesmo Tem um vídeo aqui no canal Que eu tô pilotando uma Interceptor 650 Com escapes esportivos E galera, o ronco daquela moto é sensacional O ronco é tão gostoso que eu resolvi não gravar nada Que eu resolvi deixar apenas o áudio da motoca Apenas o ronco do motor Porque ficou muito gostoso de ouvir E assim, no vídeo, por mais que tenha ficado legal Não é nada comparado à vida real, né? A captação do microfone da GoPro Não é tão bom assim Então, por mais que tenha ficado legal no vídeo Ao vivo ficou muito melhor Então, apesar da Super Meteor 650 Ela ser uma moto com dois cilindros em linha A sonoridade da motoca É sensacional, sabe? Eu gosto muito do ronco daquela moto O som, o prazer que você tem tocando a moto É muito grande Então, eu acho que não vai ser um problema Sabe? Em termos de mecânica Em termos de performance Em termos de desempenho Ele é um motor muito honesto, né? Você tem 650 cilindradas Apesar de você não ter muita cavalaria São 48 cavalos Se eu não estou enganado 50 e poucos cavalos Vou deixar aqui no vídeo pra vocês Eu acho que são isso mesmo Eu acho que são 48 Mas é uma potência suficiente, galera Essa que é a realidade Principalmente pro público custom, né? Que não tá focado em desempenho Que não tá focado Em esportividade Em velocidade, né? É um motor super competente Super capaz Extremamente gostoso de pilotar Né? É um motor linear Um motor elástico, né? Essa vantagem Dos motores bicilíndricos 270 graus É que você tem um motor bem torcudo de baixa Você tem um torque bem legal de baixa E é um motor elástico É um motor que consegue Manter essa vigorosidade Em rotações mais elevadas Sabe? Então, realmente É um motor que dá um prazer muito grande De se pilotar Lembra bastante Os motores 900 da Triumph, né? Das Bonneville Das Street Twin Das Speed Twin Lembra os motores Das clássicas 900 da Triumph Claro que um pouquinho Menos de torque, né? Um pouquinho menos de desempenho Por conta da cilindrada Mas pra um motor 650 Ele é muito honesto Ele é muito gostoso Ele é muito suficiente Sabe? Você consegue pegar a estrada Garupado, sossegado Consegue manter Velocidades de cruzeiro Adequadas Sabe? Então, realmente É um motor que Pra essa pegada Vai ser mais do que suficiente Vai ser mais do que os pilotos Vão desejar Sabe? Então, em termos de mecânica É tranquilo Tenho certeza que Nesse quesito aí Não vai ter nenhum tipo De problema Na questão do design, galera Eu, particularmente Gostei bastante É uma moto que tem Linhas bem definidas, né? É uma moto que Realmente foi bem resolvida Em termos de design Aqui no Brasil A gente só tem Praticamente uma concorrente Que é a Kawasaki Vulcan S650 Vai ser a concorrente direta dela Apesar da Rowanfield Com certeza Chegar aqui no Brasil Custando Bem mais barato Do que a Kawasaki A gente tem a Kawasaki Por mais de R$ 50 mil E eu imagino que A Rowanfield Vai custar aí Aproximadamente Uns R$ 35 No máximo Levando em consideração O que custam As outras R$ 650, né? Tanto a Interceptor Quanto a Continental Então assim Em termos de De custo-benefício Vai ser Vai ficar bem complicado Pra Kawasaki Como a gente Tava falando de design Eu achei que a Rowanfield É muito bem resolvida Ela é uma moto bonita Ela é uma moto Que Que tudo combina Né? Ela tem um Um design assim Bem Bem bonito Bem resolvido mesmo Já a Kawasaki Ela tem alguns elementos Não é uma moto feia Né? Mas ela tem alguns elementos Que não agradam A maioria das pessoas Por exemplo O farol O farol Aquele farolzinho É Num formato estranho Né? Não é um farol redondo Um formato meio De gota ali Um farolzinho Meio carenado É É um elemento Que não agrada Muita gente Tanto que até tem pessoas Que preferem customizar A motoca Tirar aquele farol ali E colocar um farolzinho redondo E outros elementos Da moto Também Deixam a desejar Sabe? Aquela parte traseira ali Com o banquinho É Separado Né? Dá uma quebrada Ali nas linhas da moto Se você tirar o banco do garupa Até que fica uma linha Mais bonita Mas com o banco do garupa Fica uma linha Um pouco mais estranha É O tanque Mais alongado Né? Um pouco mais alongado É uma moto assim Muito boa Para a proposta dela A Volca 650 Ela tem uma pegada Mais esportiva Né? Tem um motor Consideravelmente mais forte Um motor com arrefecimento líquido Capacidade De manter velocidades Mais elevadas Né? Só que Essas características Para o público De moto custom Elas não fazem Tanta diferença assim O público de moto custom Não quer fazer curvão Não quer andar A 200 km por hora É Não quer Tanta esportividade Vindo de uma moto Né? Então eu acho que As características Da Super Meteor 650 Elas são Mais interessantes Para essa proposta Do que as características Da Vulcan S 650 Então a gente vai ter Uma moto Que Que eu acho assim Que foi um projeto Muito bem executado Pela Roy Field Né? Chegando no mercado Que tem pouquíssima concorrência E com uma política De preço Da Roy Field Que é muito interessante Né? O custo de aquisição Das motocicletas É muito atrativo Mesmo Né? A gente teve um sucesso Aí Absurdo Com a Só a popzinha Milhão A gente teve Um sucesso Absurdo Tá tendo Né? Um sucesso Absurdo De vendas Da Meteor 350 Apesar de ser Um patamarzinho Abaixo Apesar de ser Uma moto Um pouquinho Mais simples É... A moto Tá fazendo Um sucesso Absurdo Tá vendendo Que nem água Porque não tem Absolutamente Concorrentes Né? É... E a 650 Vai ser Praticamente A mesma coisa Apesar de a gente Ter a Kawasaki 650 É... No nosso mercado Ela vai ser Uma moto Consideravelmente Mais cara Ela é uma moto Que tem É... Alguns elementos De design Que não agradam Principalmente Ao público De moto Custom Né? E a questão Do motor Também Que você tem Um motor Com... Um ronco Um pouco Mais estranho Né? Falando da Kawasaki O ronco Da Kawasaki Ele é um ronco Que não combina Muito com Essa proposta E... Até a questão Dos escapamentos Também Né? Na Kawasaki A gente tem Um sistema De escape Ali 2 e 1 Que... Deixa assim Não é ruim O ronco Eu tive duas Kawasaki E eu não Acho um ronco Feio Mas não Se compara A sonoridade Dos bicilíndricos Da Rainfield E a Rainfield Também tem O sistema De escape Ali Um por um Né? Cada ponteira De um lado Da moto Que dá Toda uma simetria Que dá Todo um Um look Mais clássico Para a motocicleta Junto com esse ronco Então assim Vai ficar difícil Realmente Para a Kawasaki Fazer frente Né? A Rainfield O Rainfield Também vai vir Com suspensão Invertida Que dá uma robustez A mais Ali na dianteira Da motocicleta Então assim É realmente Um projeto Muito legal Um projeto Muito bem Executado Uma moto De muito bom gosto Essa que é a A palavra Da verdade Né? Então Eu acho Que vai ser Um sucesso Muito grande Eu acho Que o público De moto Custom Tá carente De um projeto Interessante Tá carente De uma plataforma Talvez até mesmo De customização É... Diferente Né? A gente tava Muito tempo aí Só com a Kawasaki Que 650 No mercado E é uma moto Que não tem tanta margem Assim pra customização Também Claro que tem Bastante delas Customizadas Né? Mas A Runfield Ela abre um leque Acho que um pouco Mais legal De customização Então eu não tenho dúvida De que vai ser Um sucesso Muito grande Vamos esperar aí Vamos aguardar A moto chegar Pra gente ver Do que que Do que que a 650 É capaz Assim que a moto chegar A gente vai tentar Gravar um teste O mais rápido possível Mas essas são As As expectativas Né? O que que eu espero Da Runfield 650 E se você gostou Desse vídeo É muito importante Que você deixe seu like Se você ainda não é inscrito Já se inscreve no canal Ative o sininho Pra receber as notificações Sempre que sair um vídeo novo Segue lá no Instagram Galera É arroba ProfessorMotoOficial E segue lá Os nossos parceiros A Benevis Seguros E a Varela Motos Muitíssimo obrigado Por assistir o vídeo Até aqui E até a próxima